Olá pessoal, estamos começando mais um programa pré-ENEM 2022. Partiu passar? Vamos nos preparar para a prova do ENEM. Então gente, hoje nós estamos na aula de biologia na área das ciências, a natureza e suas tecnologias. Eu me chamo Elenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros, meus olhos são castanhos escuros, estou vestindo a camiseta do programa para ENEM de cor magenta e uma calça jeans. Aqui no estúdio nós temos um monitor, um longo painel branco e as professoras e intérpretes de Libras, professora Suzana e Lucimeia. Então gente, deixa eu falar para vocês. Hoje nós temos uma surpresa para vocês, outra surpresa. Ih, o programa está cheio de surpresa. Hoje nós temos uma convidada especial para falar um pouquinho com vocês mais sobre o tema de hoje, que é antropoceno, educação para a sustentabilidade e principalmente os limites do planeta. A professora doutora Letícia Azambuja. Ela possui graduação em ciências biológicas e pedagogia, possui mestrado em zoologia, possui doutorado em ciências e pós-doutorado em ensino de ciências. Atualmente ela é professora do programa de pós-graduação de ensino de ciências e matemática da Universidade Luterana do Brasil. Seja bem-vinda professora Letícia ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, vamos lá então. Gente, eu vou passar o bastão para ela, porque acho que vocês já devem estar um pouquinho enjoados de ver a professora Lenise falando. Então, hoje a aula é a professora Letícia vai falar com vocês e eu vou só participar da aula dela. Deixa eu passar o bastão aqui. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês irão assistir esta aula. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, tenho cabelos curtos, grisalhos e estou utilizando um colar feitos de sementes indígenas e uma camiseta do SOS Pantanal, que é um dos biomas que a professora Lenise falou na aula passada e que estão ameaçados de extinção em função justamente do que a gente vai conversar hoje, que é o antropoceno. Este antropoceno, o que ele significa? Ele significa que nós temos preocupações intensas com as funções do planeta Terra. O planeta Terra, ele se caracteriza por uma história evolutiva de complexas interações entre a atmosfera, ou seja, o ar, a litosfera, ou seja, a terra sólida e a hidrosfera, que é a composição de maior quantidade que nós temos do planeta Terra, aproximadamente 70%, que é a água. E isso tudo compõe, então, a terra, que nós, biólogos e professores de biologia, costumamos chamar de biosfera. Vocês podem achar esse termo também dentro das provas do Enem para até, de repente, dar uma confundida. Então, todas essas interações, elas resultaram no desenvolvimento de uma grande complexidade de variedade, tanto de paisagens, formas de relevo, formas de vida, que se abrigam em um amplo espectro de ecossistemas. Então, o planeta Terra, ele é formado por diversos ecossistemas, com diversas interações entre eles. O que acontece? O planeta Terra, ele foi formado aproximadamente, aqui a gente pode dar uma olhada, foi formado aproximadamente a 4,5 bilhões de anos atrás. A partir disso, nós temos uma evolução de vida dentro das eras geológicas. Nós temos, então, o período paleozoico, que é cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Depois nós temos o período mesozoico, que é o triássico e o jurássico, que é bem caracterizado por animais que nós conhecemos muito bem, que são os dinossauros. Depois, os dinossauros, então, eles foram extintos. E no Cretáceo, já começamos a ter, então, a evolução dos mamíferos. Aqui, então, no cenozoico, nós temos o período terciário, que foi um grande boom, digamos assim, um grande aumento desses mamíferos. No quartenário, começou, então, a evoluir os primatas, por exemplo. E aí, um braço dos primatas evoluiu para a espécie que nós somos hoje, a espécie homo sapiens. A partir daqui, aproximadamente 12 milhões de anos atrás, nós tivemos uma era geológica chamada Holoceno, onde tínhamos questões de interações, aquelas interações que nós vimos lá no início, bastante interessantes para o desenvolvimento da vida. Então, aqui no período do Holoceno, foi onde nós tivemos maiores e melhores condições de vida neste planeta Terra. Aí, nós nos evoluímos dos primatas e somos hoje, então, uma espécie que domina este planeta. Então, a espécie humana, ela, a partir de 1950, começou a trabalhar muito com questões de modificação no planeta Terra. E aí, hoje, nós temos, então, uma ocupação dessa espécie, que evoluiu há 200 mil anos, mas a nossa espécie, a espécie humana, ela evoluiu tanto ao ponto de desenvolver uma civilização que nós temos hoje. E essa dominação dos humanos, podemos chamar assim, é influência crucial no funcionamento básico do sistema terrestre. que nós já vimos lá, interações entre ar, água e atmosfera. E essa influência crucial no desenvolvimento e no funcionamento básico desse sistema terrestre está sendo abalada com o antropoceno. Então, aqui a gente pode perceber, nessa outra imagem, as esferas do sistema terrestre. Então, nós temos a biosfera, que é a parte viva, a litosfera, que é a parte sólida, ou seja, o solo, a litosfera, que é a parte da água, a criosfera, que é a parte congelada da Terra e a atmosfera, que é a parte gasosa, incluindo o vapor da água. E aqui já temos um spoiler, que nós estamos modificando tanto este planeta, que a criosfera, ou seja, a parte congelada da água, está derretendo, porque as emissões de carbono estão causando aquecimento global. Vocês já devem ter ouvido falar bastante deste tal aquecimento global. E aí, então, nós temos algumas pesquisas indicando que o Holoceno, que é aquele período da Terra que tinha uma maior estabilidade ambiental, ela, a partir da Revolução Industrial, as ações humanas tornaram-se o principal propulsor dessas mudanças ambientais globais. Uma delas, então, nós já falamos ali, como spoiler, o derretimento das calotas polares, e trazendo, então, consequências drásticas que a gente vai ver depois, como, por exemplo, algumas cidades estão praticamente sendo inundadas. em função dessas atividades humanas. Então, as atividades humanas, elas empurraram o sistema da Terra para fora do estado ambiental estável que nós tínhamos no Holoceno, com consequências prejudiciais ou até catastróficas para grandes partes do mundo. Existem várias pesquisas, esta pesquisa aqui, do Stephen, que eu coloquei aqui para vocês, que foi publicada em 2015 na revista Science, indica que nós temos, então, dentro desses limites planetários, algumas condições bastante interessantes. Por quê? O que são esses limites planetários? São limites que definem o espaço operacional seguro, ou seja, é o local ou as condições seguras para o desenvolvimento e a nossa sobrevivência, enquanto espécie, a espécie humana. Então, esse espaço operacional seguro para a humanidade, em relação ao sistema da Terra, estão associados aos subsistemas ou processos biofísicos do planeta. Nós já vimos, então, condições que sejam benéficas para ar, água e atmosfera estarem em equilíbrio. E aí, o Stephen, em 2015, ele trouxe alguns desses limites planetários que já estavam no limite, como se fala. Agora, tem uma outra pesquisa do Pearson e colaboradores, que foi publicada na Environmental Science and Technology, em 2022, que já indica mudanças nesses limites planetários. Esses limites planetários, aqui nós temos uma figura que indica o seguinte, vocês podem pensar em um semáforo. O semáforo, o que ele é? Quando ele está verde, nós podemos passar tranquilamente com o nosso carro. Quando ele está amarelo, nós precisamos prestar atenção se vêm vindo outros carros ao redor e tal. Mas, quando ele está verde, nós temos que parar para deixar espaço para os outros carros passarem. No nosso caso aqui dos limites planetários, nós podemos pensar nesta analogia. Quando nós temos esse espaço verde, significa que nós estamos no espaço operacional saudável e seguro, digamos assim, para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Mas, se nós estamos nesses limites aqui, amarelo ou vermelho, nós já temos que trazer um sinal de alerta. Então, aqui, os sinais de alerta que esses autores estão trazendo para 2022 são os fatores de biogeoquímicos, principalmente nitrogênio e fósforo, que estão produzindo muitos problemas, principalmente para os ecossistemas aquáticos. Quando nós pensamos nesses ecossistemas aquáticos, nós não podemos deixar de pensar na integridade da biosfera com a questão da biologia e dos organismos vivos que existem nesses ecossistemas. Então, a integridade da biosfera, ou seja, a integridade do planeta, já está no limite vermelho. Nós temos limites que, até então, estão sendo implementados e pesquisados sobre os riscos. Um deles são as mudanças climáticas. Então, nós temos várias pesquisas sendo realizadas indicando que nós já estamos quase ultrapassando os limites das mudanças climáticas. Nós temos o limite da mudança da terra, do uso da terra com a agricultura, por exemplo, e novas entidades. Essas novas entidades são bastante preocupantes porque elas indicam que nós estamos trabalhando para aumentar produtos químicos, que podem ser prejudiciais, então, para todos os ecossistemas terrestres. E nós temos outros limites que ainda não estão bem definidos, como o ozônio, da camada de ozônio, as questões de aerossóis na atmosfera, como que está a atmosfera, o uso da água potável, também é bastante preocupante, mas não se tem pesquisas efetivas nesse sentido. Como que nós chegamos a isso? Nós perguntamos. Se nós tínhamos um holoceno, um período em que nós poderíamos sobreviver tranquilamente, por que nós estamos nesse limite de quebrarmos o sistema tão complexo como a terra e, provavelmente, causar grandes extinções. E isso está relacionado à grande aceleração das atividades humanas no planeta Terra. Então, aqui nós temos alguns gráficos, obviamente que nós não vamos conseguir ver todos, mas, quem puder ter oportunidade, no trabalho do Stephen Etiao, e colaboradores na SAIS, em 2015, eles trazem bastante informações interessantes, como fatores socioeconômicos e fatores do sistema terrestre, que, a partir de 1950, aumentou muito esses fatores. Então, só vamos verificar aqui, por exemplo, a população humana, urbana, em 1950, ela aumentou drasticamente até 2015, que foi o trabalho que ele fez. a degradação da biosfera, dos sistemas terrestres também. Então, se a gente for pegar cada um desses gráficos, nós percebemos que 1950 é um marco de limites planetários em função do aumento do uso e das atividades humanas na Terra, do uso dos recursos que nós temos nesse planeta. Mas, Pearson e colaboradores aqui nessa pesquisa de 2022, por exemplo, indicam que os modelos climáticos atuais podem estar subestimando significativamente a gravidade das mudanças climáticas para longo prazo. E, na maioria dos modelos, sugerem uma duplicação da concentração atmosférica do gás carbônico, que levará ao aumento da temperatura global de cerca de 3 graus, com uma provável faixa de incerteza de 2 a 4,5 graus. Então, Letícia, mas o que isso quer dizer? Vocês sabem que o gás carbônico é um dos principais causadores das mudanças climáticas no planeta Terra. E aí nós temos, então, algumas questões para pensar. Nós temos aqui dados do IPCC, que é o instituto que trabalha com as mudanças climáticas, que eles vêm nos dizendo que os limites da temperatura estão aumentando, obviamente, mas quais seriam, então, esses limites? Então, nós temos aqui uma ação climática ambiciosa. O que seria isso? Seria o seguinte, que de 2025 a 2044, nós temos que evitar estes aumentos de 2 graus, 3 graus e 4 graus Celsius. O caminho de alto carbono, que, na verdade, é o caminho que nós estamos seguindo, porque, se nós formos pensar, nós já teríamos que estar diminuindo a emissão de carbono, é, então, esses limites que foram identificados pelo IPCC, que nós temos, então, em amarelo, a mesma coisa do semáforo, amarelo, nós temos que parar e pensar, nós já estamos no limite de 1,5 graus de aumento da temperatura terrestre. Até 2050 e 1, até 2074, até 2094, provavelmente, nós vamos ter esses aumentos da temperatura de 2, 13, 4 graus, que é o que nós deveríamos ter evitado. Bom, como que nós podemos limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2100? Aí é uma pergunta bastante interessante, porque nós precisamos, então, limitar esse aumento da temperatura média de 1,6 graus até o meio do século e reduzir a 1,4 graus Celsius até 2100. Se a gente escolheu o caminho de alto carbono, que, na verdade, é o que a gente está escolhendo, a temperatura média pode subir até 2,4 graus até o meio do século e chegar a 4,4 graus até 2100. Isso será drástico para o planeta. Estamos começando já a ver evidências de que alguns sistemas da Terra já estão se movendo para fora do seu estado estável do oceano. Nós estamos vendo aí Estados Unidos com altos índices de incêndio, as florestas também da Austrália, com altos índices de incêndio. Então, essas mudanças climáticas já estão sendo percebidas, assim como as grandes enchentes que estão ocorrendo no planeta inteiro. Isso, então, nos leva a crer que o rápido recuo do gelo marinho no verão do Oceano Ártico, o recuo das geleiras de montanhas ao redor do mundo, a perda de massa dos mantos do gelo da Groenlândia e da Antártica Ocidental, que já estão quase se deslocando, as taxas aceleradas de aumento do nível do mar durante os últimos 10, 15 anos podem vir a causar catástrofes bastante importantes. Aqui vemos um gráfico de um satélite da NASA, onde indica, então, este aumento, desde 1995 até 2013, o aumento do nível do mar vem progressivamente aumentando, então, na sua taxa. Quais são, então, ou quais seriam as ações necessárias para limitar o aquecimento a 1,5 graus? Manter as emissões globais de gases de efeito estufa em declínio nessa década, ou seja, diminuir as emissões globais de gases de efeito estufa e alcançar emissões zero até metade do século. Isso é bastante importante. E a perda da biodiversidade é algo que nos preocupa muito e vem aparecendo muito também em questões do Enem. A extinção de espécies, na verdade, ela é um processo natural e ocorreria sem as ações humanas. Só que a perda da biodiversidade no antropoceno está acelerando massivamente. As espécies estão se extinguindo a uma taxa nunca antes vista e no último evento global de extinção em massa, que talvez seja o sexto evento de extinção em massa, e a nossa espécie pode perder, sim, recursos naturais em função disso. Além da perda da biodiversidade estar acelerando, a taxa de extinção em espécies é estimada de 100 a 1.000 vezes mais do que poderia ser considerado natural. E isso, assim como as mudanças climáticas, é importante porque nós mesmos, as nossas atividades humanas, é que são as principais causas da aceleração da perda de biodiversidade. E a manutenção do uso da terra exerce um efeito mais significativo. Então, nós precisamos olhar para o todo para evitar, então, essas rachaduras no processo que nós conhecemos, como a gente tem hoje no planeta Terra. Essas mudanças do planeta Terra incluem a conversão de ecossistemas naturais em agricultura ou áreas urbanas, mudanças na frequência, duração ou magnitude de incêndios florestais, como a gente já comentou, introdução de novas espécies em ambientes terrestres e de água doce, causando, então, um desequilíbrio muito maior do que a gente está vendo hoje. A velocidade dessas mudanças climáticas se tornará o fator mais importante de mudança na biodiversidade nesse século, levando a uma taxa acelerada de perda de espécies, como nós já vimos hoje. Até 30% de todas as espécies de mamíferos, aves e anfíbios, estarão ameaçadas de extinção nesse século. Lembrando que nós, humanos, somos 0,01% de todos os mamíferos, porque nós somos mamíferos, e nós já destruímos mais de 80% de todos os mamíferos. Isso é um dado muito importante, porque nós precisamos trabalhar com o equilíbrio dessas interações. E a dominação dos humanos, então, vem trazendo grandes problemas para os sistemas terrestres, para eles funcionarem, então, com integridade. Por exemplo, a perda da biodiversidade pode aumentar a vulnerabilidade dos ecossistemas terrestres aquáticos, a acidez nos oceanos pode reduzir os níveis de fronteiras seguras desses processos, porque os ambientes todos, eles são interligados por aquelas interações que nós já vimos aqui, ar, água e atmosfera. Ar, água e terra. Opa, estou passando errado, desculpa. Então, agora, passo novamente para a professora Elenise. Bom, a gente fica sem fôlego de tanta informação, infelizmente, informações não tão agradáveis, não é, professora? Então, vamos ver. Será que dá tempo de a gente fazer uma questão? Tem dois minutos. Ah, eu vou deixar a professora, então, falar um pouquinho do que ela acha, só comentar sobre esses dados todos, que são muito importantes e que caem muito no Enem. Tem caído demais essas questões, esses anunciados relacionados aos problemas ambientais. A ecologia em si, já é um tema que cai muito na biologia, na área da biologia, na ciência, natureza, na prova lá. Então, gente, é para dar um enfoque bem importante mesmo nisso. E eu prometo para vocês que a próxima aula a gente vai fazer uma questão, eu já estou prometendo desde a última aula, da aula 32, mas já está prontinha a aula lá, tá, gente? A próxima aula de número 34 vai ser só sobre questões de problemas ambientais e também possíveis soluções para elas. Então, nós vamos finalizar a nossa aula com a palavra, então, da professora Letícia, alguma mensagem que ela tem para nós também? Primeiro, eu agradeço o convite e deixo para vocês, galera, para vocês darem algumas pesquisadas sobre antropoceno, porque provavelmente serão questões que irão aparecer nas próximas provas do Enem, principalmente questões interligadas, ou seja, questões interdisciplinares. Vocês vão achar que pode ser química, vocês vão achar que pode ser física, vocês vão achar que pode ser biologia, mas é ciências da natureza. Nós estamos hoje com o processo de trabalhar dentro das escolas na perspectiva das ciências da natureza. Por quê? Porque tudo está interligado. Então, a gente não pode pensar separadamente. Vocês já devem ter percebido isso, que as questões do Enem, cada vez mais, elas trazem essa interdisciplinaridade como foco. Então, a gente precisa compreender isso. E, certamente, fiquem ligados, deem uma procurada sobre o antropoceno, as questões dos limites planetários, porque envolve química, física, biologia. Não tem como separar. Até mesmo em redação, né, prof? Oi? Até mesmo em redação poderia cair, né? Até mesmo em redação. É uma questão. Porque é algo que a gente não está acostumado no nosso dia a dia escolar, né? Sim. Trabalhar com a integração dessas áreas. E cada vez mais nós temos, então, a integração dessas áreas. Então, tá bom. Agradeço mais uma vez pela participação. Pessoal, partiu passar, hein? Beijão e forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho